O homem de 39 anos foi preso no bairro Industrial, em Vila Velha. A polícia diz que ele teria violentado a própria filha, que na época tinha 12 anos. Os abusos aconteciam quando o suspeito ficava em casa com os filhos. Segundo o delegado, a mãe trabalhava como salgadeira e não sabia o que estava acontecendo com a menina. Acontece que essa senhora trabalhava todo dia de 7 às 22 horas, ficava fora de casa. E nesse momento, então, ele se aproveitava dessa ausência materna, que estava trabalhando, para abusar sexualmente da própria filha, que tinha apenas 12 anos de idade. Então você tinha duas crianças, uma criança de 6 e uma de 8 anos em casa, ele retirava essas crianças do quarto, trancava a filha de 12 anos no quarto e praticava todo tipo de violência sexual contra essa filha. Foi a mãe da garota que denunciou o caso à polícia. A salgadeira soube dos abusos depois que a filha contou o que acontecia em casa para voluntários de um projeto social que ela frequentava. A prisão do suspeito foi determinada pela justiça no mês de agosto. Mas ao saber que havia sido denunciado, o homem fugiu para Vila Velha. Ele alugou uma kitnet e de lá passou a mandar mensagens ameaçadoras para a própria família. Segundo o delegado, os irmãos da menina, que tem 8 e 6 anos de idade, também foram agredidos pelo suspeito. Todas as vítimas são filhos do casal. A mulher também era alvo da violência em casa. Ele mantinha toda a família, 3 filhos e a esposa, sob intensa violência física. Tem criança que tem lesões na boca, lesão na perna, lesão na sola do pé. Inclusive ele chegou a queimar com o esquerdo a sola do pé dos próprios filhos. Era um verdadeiro monstro que se aproveitava da fragilidade da esposa e dos filhos para, além de praticar o abuso sexual, agredi-las fisicamente. É um verdadeiro monstro que se aproveitava da esposa e da esposa e da esposa e da esposa e da esposa. É um verdadeiro monstro que se aproveitava da esposa e da esposa e da esposa e da esposa.